Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Dark! Mas antes de começar aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela. Então vamos começar aqui. E para começar, continuar. Dark, eu falei Dark. Fale Dark. Tá, onde eu tô? Comecei assim do nada aqui. Tá, ok. Acho que eu já comecei meu pesadelo. Eu entrei, dormi e comecei aqui. Ok. Mexer. Volta. Vai ser quebra-cabeça com isso. Eita. Nossa. Muito, muito. Sei lá. Ok, aqui não tem nada pra fazer. Aqui. Não, aqui não tem nada pra fazer. Não. Eu venho aqui só pra subir aqui. Não. Eu venho aqui só pra subir aqui. O que? Tu não me ajuda em nada. Só se eu for Não, no meio tem Ou talvez sim Não Nossa, não me ajuda em nada Praticamente em nada Aham, tem uma lavagem aqui Ok Deve me ajudar em alguma coisa Ok Essa lâmpada vai me ajudar em alguma coisa? Hum, talvez Eu peguei Ok, como tem mais uma coisa pra cá Eu tenho que subir aqui Eu ativei essa porta aqui Lâmpada Não Cuida pra cá Lâmpada Deve ter morrido Ok, vou colocar essa lâmpada aqui De meio E eu vou comer Não dá Deixa eu fazer uma coisa assim Não dá pra mexer nisso Aqui não tem nada pra fazer agora Deixa eu ver uma coisa pra lá Essa porta aqui Isso, mas eu tenho o que? Peraí 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 Difícil Aqui Peraí Mudei Mesmo se eu conseguisse Eu não posso fazer nada aqui Peraí 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 aqui mesmo se eu conseguisse não, não dá aqui, não, aqui, tenta mexer de novo deixa eu ver, da onde vem esse negócio vem daqui tem que fazer alguma coisa aqui isso aqui que eu vou fazer vem aqui em cima de novo tenta ver se tem alguma coisa aqui vai pra cima peraí, mas eu tenho essa por que eu não vi isso antes uma cobra então, onde que eu vou mexer numa cobra? agora eu posso mudar pra cá ali tá fechado isso me ajudou em alguma coisa? acho que não peguei essa cobra muita coisa que eu fiz de útil agora foi pegar aquela lâmpada e a cobra só, mais nada humm, eu não entendi que jogo tem que pensar praticamente em tudo humm, eu não entendi ah, foi máscara máscara não assim, desanimou não humm 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O relógio continua estranho. O que é isso? 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 Tchau! Tchau! Tchau!